Oi, gente! No vlog de hoje eu vou levar vocês pra passear junto com a gente. Decidi sentar aqui e gravar essa introdução porque eu achei que ia ficar muito aleatório só começar o vlog, né, com as ceninhas que eu gravei. Ceninhas não, muita cena, muita coisa que eu gravei ontem no nosso passeio, então decidi, né, parar aqui pra falar oi, né, oi gente com vocês. Ontem a gente saiu bem cedinho e eu não consegui gravar a introdução, então aqui estou. A gente foi numa fazendinha e foi um passeio, assim, incrível, registrei tudo pra vocês. Fica em Brasília, então a gente pegou a estrada, fomos eu, Gabriel, Bielzinho, Antônio, minha mãe, e lá a gente encontrou com a minha irmã e com o Natan, e com a minha cunhada também, irmã do Gabriel, e com o bebezinho dela, e foi incrível, gente. Eu não vou falar muito aqui agora, eu vou deixar pra falar mais depois que vocês assistirem, né, que vocês acompanharem aí o nosso dia. Mas é isso, é um vlog um pouco mais diferente, né, saindo da nossa rotina, saindo do ambiente aqui de casa que sempre vocês veem nos vlogs. E é isso, bora então? Vamos aí acompanhar esse dia de passeio com a gente. Tô gravando tudo, tudo, muito. Tchau, 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 tchau. Ai, não morde não, ele é gostinho. É muito fofo. Já chegou, né, Gabriel? Tem mais dois ali. E aquele lá dormindo, olha que gracinha. Tchau, tchau. Ai, que lindo! Opa! 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 Olha o pia! Ele é um pouco! Opa! 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 Tchau, tchau. Tá acabando? Tá acabando? É rápido, entendeu? Grazi Tá acabando? Ai amor Ai Amém Ai Ai Aqui o mais Que lindo É o clima É o clima O que é gostoso? Pega, pode pegar com o seu futebol. É o Pedro Coelho. Quem falou o Pedro Coelho? Biel, é igual o Pedro Coelho. 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 Então, a gente pode interagir com o Pedro Coelho. É igual 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 o Pedro Coelho. Eu acho que, sabe? Respirar esse ar puro. Eu acho que vale muito a pena. E eu fiquei pensando e refletindo, assim, que muitas vezes a gente fica desanimado de sair, de passear, né? De inventar coisas diferentes. De sair com as crianças. Mas, sinceramente, tudo que é bom dá um mínimo de trabalho, né? Tudo que é bom requer um mínimo de esforço. Então, vale a pena. Vale a pena a gente criar essas memórias com as crianças, né? Assim, não tem preço ver o sorriso dos meninos, né? Eles brincando e o Biel achando o máximo tudo, né? Então, realmente, vale muito, muito a pena. E, às vezes, esse tipo de coisa pode cansar um pouco o corpo, mas traz um descanso pra mente, pra alma mesmo, né? Eu até tava comentando com a minha irmã, assim, o quanto vale a pena, né? Ela comentando, assim, o quanto a gente se divertiu mesmo, né? O quanto a gente aproveitou cada segundo. Eu tava conversando com a minha cunhada também, né? Com a Paula. Ela falando assim, nossa, como eu tava precisando disso. E eu amei ter gravado e compartilhado tudo com vocês. Fica aqui a reflexão, né? Vale a pena a gente tirar esses momentos de descanso? Às vezes, não vai ser um passeio, uma viagem, uma coisa assim, muito diferente. Mas criar esses momentos, nem que seja em casa ou numa praça, num parque perto de casa. Fazer um piquenique ao ar livre. Colocar uma lona no quintal de casa. Jogar água e sabão escorregar, sabe? Assim, tipo, inventar coisas diferentes e criar esses momentos vale muito a pena. Talvez vai ser um pouco cansativo pro corpo. Mas o corpo já tá cansado mesmo, né? É o que eu tava pensando. Ficar em casa é cansativo. Seguir a rotina é cansativo. Tudo cansa. Tudo dá trabalho. Então, vamos também cansar de outras formas, né? Porque, no final, são essas coisas que vão nos trazer o descanso. É como o ensinamento que eu aprendi uma vez e que eu nunca esqueci. Que eu sempre gosto de falar aqui com vocês. Descansar não é não fazer nada, mas é mudar de atividade. Diversificar, né? Isso é diversão. É a gente se distrair com atividades que exigem menos esforço. Ou que exigem um esforço diferente do que a gente tá acostumado. Então, fica aí a reflexão pra vocês. E agora é finalzinho de domingo. Já são quase 5 da tarde. O Biel ainda tá fazendo a soneca. Mas eu imagino que logo ele deve tá acordando. O Antônio já acordou. Tava aí, né? Com o Gabriel. E, geralmente, final de domingo, eu gosto de me preparar pra começar a semana. Então, eu gosto de continuar descansando, né? Fazendo algumas coisas mais descontraídas. Mas eu também já gosto de ir me preparando pra segunda-feira. Então, eu gosto de ir vendo quais são as pendências da semana. O que que eu vou começar já fazendo na segunda. O que que vai ficar pros outros dias. Tem algumas coisas que já são definidas, né? Então, geralmente, eu gosto de limpar a geladeira. Fazer lista de compras. Porque na segunda-feira, né? No caso, amanhã, eu faço compras. Então, eu já gosto de ir limpando a geladeira. Vendo o que que precisa comprar. O que que tá faltando. Gosto de fazer o cardápio da semana também. Pra ver o que que precisa comprar de carne. O que que a gente vai cozinhar pra semana. É isso. Assim, eu já vou me organizando, sabe? E eu vou compartilhar agora um pouco dessa organização. Nesse final de domingo, pra vocês. Bora! Desculpa! Até agora. Votar! Quero... Não! Ah, é um pra você, e outro pra ele. Não, não. eu ia trazer escadores que sim muito quente muito quente e aí 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 as vezes é nada e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.